site comissões de frente, gente já no carnaval 2024 trazendo uma novidade incrível para vocês Renan Banovi, novo coreógrafo em primeira mão, site comissões de frente pegando aí essa novidade quentíssima, novo coreógrafo da comissão de frente da Acadêmicos do Tucuruvi Rê, a gente se recorda de, passa um filme na cabeça da gente, de tantos momentos legais que você nos proporcionou também que sempre recebeu o site comissões de frente SP, vale a pena destacar isso, não é puxa-saquismo, nem puxação de saco a gente precisa falar a verdade, o Renan sempre nos recebeu muito bem e isso é muito bacana transmitir isso para vocês que vão assistir, que estão em casa, desejar desde já boa sorte, nova casa e eu queria saber, os trabalhos anteriores do Renan vieram com uma pegada clássica, circense e a Tucuruvi, no ano de 2024, traz um enredo que resgata as nossas matrizes africanas Orixás, Ifá, a verdadeira África, não somos o povo africano, mas as nossas matrizes, o nosso povo vieram de lá queria que você contasse um pouquinho o que a gente pode esperar dos trabalhos, que a gente já citou anteriores mas o que a gente pode esperar da comissão de frente do Renan para esse carnaval de 2024 dá para a gente já começar a falar sobre isso? Claro, primeiramente quero agradecer esse veículo maravilhoso, como ele falou, é de coração mesmo eu sei quanto vocês se esforçam para divulgar o quesito e o que vocês podem esperar é como o Ifá, abrir caminhos então, como eu falei, eu sou muito grato à Vila Maria, foi lá onde eu aprendi, cresci, ia batucar e agora eu estou de peito aberto, sem medo, para novos caminhos então vocês podem esperar um novo Renan, uma nova escola e um novo trabalho Nos bastidores, o nosso assessor de imprensa, o Renato Cipriano já começou a divulgar algumas coisas para nós dá para soltar, Renan, o que a gente pode esperar da comissão de frente para o carnaval de 2024 da Acadêmicos do Tucuruvi já podemos conversar, já podemos soltar alguns spoilers aí para a gente dá para a gente... porque a gente vem numa pegada de um povo africano de que, olhando os trabalhos do Renan anterior nós ficamos curiosos também em saber o que vem por aí então eu queria saber de você a gente vai tentar arrancar o máximo, porque a gente é dessas dá para a gente começar a falar o que será esse trabalho do Renan Banov para a Acadêmicos do Tucuruvi? é uma coisa que eu sempre falo, né? é sui generis, é ser único então é ser especial é o que eu posso adiantar para vocês então, a bandida lá do outro lado a gente já está mordendo as unhas aí para a gente saber o que é a gente vai aguardar aí os próximos projetos a gente quer agradecer novamente a toda a diretora da Acadêmica do Tucuruvi ao Renato Cipriano pelo convite a gente aceitou prontamente esse convite a gente fica muito feliz pelo reconhecimento desde já, Renan, muito obrigado sempre obrigado de coração, muito, mas muito boa sorte nessa nova jornada, nessa nova escola e que sejamos gratos por onde passamos e muito obrigado de coração, sempre, sempre eu que agradeço, acho que a palavra é amudecer a gente tem que ser humilde eu estou entrando agora quero entrar, como eu falei, de peito aberto como vocês, sempre de coração com o meu trabalho então, é um namoro gostoso que é de verdade e a gente está precisando disso a gente está tão touch, tão superficial a gente tem que olhar nos olhos e falar a verdade e eu agradeço muito essa oportunidade a todo mundo que eu estou conhecendo agora do Tucuruvi que está me recebendo de peito aberto gente, esse foi o Renan Abanove nosso novo coreógrafo da Academia do Tucuruvi você aí de casa que vai nos assistir logo mais, breve, mais o carnaval já começou para todos nós breve novidades da Academia do Tucuruvi e das demais agremiações sete comissões de frente SP trazendo sempre os melhores das comissões de frente para você obrigado, viu Renan obrigado de coração obrigado